Kleber, você falava que era sua esposa no dia. Como que foi o assalto? É, o assalto foi que ela estava caminhando no Parque do Engalho e o maior elemento pegou ela ali com a arma e levou a caminhoneta. E graças a Deus aí, perante Deus aí, eu tenho muito que agradecer a Deus aí, foi recuperada a caminhoneta e vamos lá. Cada dia ela mata um leão e é isso aí, a vida é assim e graças a Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus, a mais ninguém. A polícia por ter corrido atrás, mas primeiramente a Deus que é Ele que faz tudo o nosso caminho, mas tá aí, conseguimos de volta ela, graças a Deus e vamos lutar agora. Para quem está assistindo então entender, a sua mulher teve o veículo Hilux levado, que é esta aqui que nós estamos de frente, foi recuperada. Isso, 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 foi isso mesmo. Isso foi na semana passada? Na semana passada, semana passada. Um dia e meio depois ela foi achada abandonada e estamos aí, eu não sei se foi por causa da batida, alguma coisa, mas eles abandonaram ela. Essa amassada aqui então, foram eles? Eles que fizeram, foi eles que fizeram. Fora esse prejuízo aqui, tem mais algum, levaram alguma coisa? Levaram algum objeto dentro do veículo, mas coisa banal, que é um óculos, um talão de cheque, né, mas do contrário, tá aí, recuperamos até demais já, graças a Deus. Agora a única coisa que fica é para a sua mulher ter passado pela situação. É, é o trauma, né, vai ficar com o trauma um bom tempo. Por um lado também uma pessoa de bem vai poder seguir em frente à vida, né, levando de uma maneira honesta, já os elementos não sabendo se vão ter a sorte dessa maneira. Isso, é isso mesmo. E a sorte de pegar eles e colocar atrás da grade. Bom, de qualquer maneira, o caminhonete é aqui, conforme vocês estão vendo, e agora você vai poder voltar com ela para casa. Isso, e eu agradeço aí.